A espera por um transplante no Brasil diminuiu 23% de 2010 para 2011. No ano passado foram mais de 23 mil cirurgias, a maior taxa de transplantes realizados desde 2004. Karine Pinheiro tem lúpus, doença crônica que deixa o corpo sem defesas para combater as infecções e ainda ataca a si próprio. Fez tratamento durante anos, mas acabou perdendo os rins. A partir daí, entrou na fila para transplante. Em 2004, surgiu a possibilidade de ter um doador vivo. Era um irmão dela. Karine então passou pela cirurgia. A transplantada conta que antes vivia preocupada, mas agora nasceu de novo. Eu não podia passear tranquila, três vezes por semana. Eu tinha por obrigação ficar quatro horas na hemodiálise, viajar era impossível. Então hoje, cada vez que eu saio de férias, eu agradeço muito a Deus por ter me possibilitado essa condição de ser hoje uma transplantada. É vida nova, totalmente. É nascer de novo. No ano passado foram mais de 23 mil cirurgias, o maior número registrado desde 2004, e um aumento de 11,2% em relação aos transplantes feitos em 2010. E os procedimentos não param. Este coração foi transportado hoje pela Força Aérea Brasileira de São Paulo para Brasília e vai permitir que um paciente na capital do país receba o órgão. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. 95% das cirurgias ocorrem no Sistema Único de Saúde. E para encontrar os órgãos, existem 35 organizações que buscam possíveis doadores e receptores. Mas o país ainda tem desafios. Nós temos dois grandes desafios em relação ao transplante no Brasil, de órgãos específicos. Um é o transplante de coração e outro é o transplante de pulmão. À medida que o Brasil vai envelhecendo, que doenças miocárdicas relacionadas à hipertensão, outras doenças cardiovasculares sejam crescentes, vai aumentar a demanda de transplante de coração por outras doenças no país. Na região nordeste, o número de transplantes passou de 8% em 2001 para 16,7% no ano passado. Foram investidos R$ 1,3 bilhão em 2011, quatro vezes mais do que o valor empregado em 2001. Houve também uma redução de 23,2% no número de pacientes na fila de transplantes de 2010 para 2011. O governo estabeleceu normas mais claras para disciplinar os transplantes na rede particular para estrangeiros não residentes no país. O Brasil ainda atingiu 11,47 doadores por milhão de habitantes e busca uma meta para os próximos anos. Nós temos uma meta de chegar até 2015 a 15 doadores por milhão de pessoas, que é um índice importante de comparação com o resto do mundo. A nossa meta inicial em 2011 era chegar a 10. Nós conseguimos superar não só a meta, mas essa barreira histórica chegando a 11,47. 680 hospitais no país realizaram os transplantes feitos por mais de mil equipes médicas credenciadas. Esta estrutura recebe no SUS o nome de Sistema Nacional de Transplantes. O Ministério da Saúde espera que em cinco anos não existam mais filas para o transplante de córnea no Brasil.